Gostaria de ir ao lado desse cumprimento, de boas-vindas, afirmar ainda que, neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós, com o país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Esperamos que o Estado de Direito, neste semestre no qual se completam 30 anos de vigência da Constituição, que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil e seja construída com força por todos nós, como é da responsabilidade de todos os brasileiros, muito mais nós, servidores públicos. Neste semestre, portanto, que se anuncia, que se inicia, eu dou as boas-vindas a todos e reitero o compromisso deste Supremo Tribunal Federal com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição.